Cara, o João é um cara incrível, ele entrou nesse mercado bem depois que eu entrei Mas ele tem muito, muito, muito resultado Porque é aquilo, sabe? A pessoa que tem resultado em uma coisa, acaba que ela tem resultado em todas as coisas Irmão, conta como que a gente se conheceu e como que você decidiu entrar nesse mercado de infoprodutos Meu irmão, eu sempre digo pra galera que a gente tem que dar honra a quem tem honra E dar o mérito pra quem tem mérito Tem muita gente que quando chega lá, é sempre o eu, né? Eu fiz, eu fui, sendo que ninguém chega a lugar nenhum importante sozinho E eu tive a felicidade aí de te encontrar num momento muito especial da minha vida Eu tava com a Non Stop, em grande expansão, crescendo, fazendo bons negócios Com os artistas, né? Pra quem não sabe, pra lá eu empresariava o Whindersson, o Carlinhos Maia, o Tio Lico, a Lucas Neto Mais 22 talentos E você chegou lá com uma proposta muito atraente pra gente, na época, lançar o Whindersson Fazer um infoproduto do Whindersson E aquilo mexeu muito comigo, porque eu não imaginava que esse mercado existia Eu não imaginava que isso tinha dinheiro, que era sério, que dava certo E na época eu lembro que a gente não quis, porque a gente não sabia mesmo E aí vocês fizeram uma proposta bem ousada, que eu acho que nem posso falar aqui, né? Posso falar? Se você quiser, pode falar o que você quiser, irmão Quem manda aqui é você Ó, eu vou falar só a diferença Eu pedi um milhão de reais a mais E você falou assim Pô, não é por causa de um milhão que a gente vai brigar E ali você... Essa entrou pros anais do marketing digital, essa frase E ali você arcou com valor Foi mega honesto com a gente, cumpriu com tudo Uma coisa muito legal O momento de maior aprendizado de um ser humano é quando as coisas dão errado, né? Não tem hora que a sua empresa pensa mais, que todo mundo evolui Que a gente começa a dar mais resultado do que o momento que tudo dá errado E aí, cara, como o lançamento não foi nas métricas que esperávamos Porque não era um especialista de marketing falando sobre marketing Era um grande influenciador falando para um público de marketing Então, na época, depois você veio, a sua empresa veio achar a estratégia correta Para vender aquele produto Mas, inicialmente, não foi para quem era fã O produto era para outro público Mas, no meio de um problema, nós nos tornamos grandes amigos Você foi o meu mentor e o mentor da nossa empresa E pudemos ali... Na época, eu fiquei louco com o mercado Porque foi muita cifra E depois, vendo aquilo tudo acontecer Eu falei, meu Deus do céu, será que isso é verdade? E eu te perguntei qual que era os melhores nichos E você me falou alguns, né? Entre eles, finanças, idiomas... Não, eu falei, João, começa com o lance do inglês Quantos produtos você tem de inglês hoje, João? Hoje eu tenho 14 especialistas de inglês Quem quer, faz Quem não quer, dá uma desculpa Exatamente E só tem três que começaram tem poucos meses Que ainda não estão batendo sete dígitos O resto, todos estão aí nos sete dígitos E, enfim, tem também uma obra social hoje Associada ao inglês, né? Que é junto com o Tiago e o Felipe Que estão aqui na live, que construíram esse projeto Eu cheguei junto, me tornei sócio Que é onde nós pegamos moradores de rua de Nova York Que estão no abrigo E treinamos elas para serem professoras de inglês Então elas dão aula de conversação e suporte para os nossos alunos Nós já temos já... Os moradores de rua de Nova York Centenas de alunos Centenas de professores e milhares de alunos E esse projeto tem, assim, sido algo muito especial Que a gente tem feito Porque não só está ajudando as mulheres Mas está ajudando também muito mais os alunos, né? Você ter oportunidade de falar com o americano E estar praticando a conversação Tem dado muito bom Então, a partir disso, nós nos conhecemos Tivemos um problema Graças a Deus que a gente teve esse problema Porque na resolução dele Nós nos tornamos grandes amigos Nós podemos mostrar... Ali que viramos brothers Exatamente Se a gente não tivesse um problema Tivesse sido tudo muito bom Não teria nem tempo para conversar, né, cara? Deu certo, a gente vai para o próximo Mas quando o negócio tem um problema Você precisa queimar um pouco mais de energia nele E graças a esse problema Nós trouxemos a solução Fomos grandes parceiros Eu te convidei para montar um negócio junto Você, em fidelidade à sua empresa E aos traços que vocês tinham Você disse que não poderia, né? Você já tinha acordos firmados Mas você disse, cara Mas eu não posso... Eu não posso fazer tudo para você Mas eu posso te falar o que eu fiz E posso te ajudar no que for preciso E aí foi que eu tomei a melhor decisão da minha vida No marketing, no lançamento Que foi entrar para essa... Não vou falar nem para essa empresa, né? Para essa família A Craft que me abriu várias portas Onde nós pudemos fazer grandes amigos Estar junto Pensar Numa verdade que eu nunca tinha visto no mercado Eu ficava até impressionado Ficava até com o pé atrás Porque eu falava Cara, é possível esse pessoal Que está querendo enganar a gente, mano Que está cheio de delegado fiscal Querendo saber da vida da gente Vinhas, pelo amor de Deus Eu ficava travado Observando tudo E até que eu vi que não, cara Era todo mundo tentando mesmo Trabalhar Ganhar Ganhar o seu dinheiro honestamente Todo mundo querendo se salvar E essa cultura Que você implantou para a gente Vinhas Foi uma cultura muito libertadora Na minha vida como ser humano Porque todos os conceitos Que a gente pega bom no trabalho Tem que virar para a nossa vida E é o conceito de você se garantir Confiar em você Poder ajudar ao máximo Gerar o maior valor possível Independente do que a pessoa vai fazer Se ela é seu concorrente Se não é Hoje eu digo Às vezes a pessoa vem e fala Pô, João Você tem 14 professores de inglês? Por que você tem 14? Eu falei Cara, eu falo Eu tenho 14 Porque eu sou muito pequeno Porque para educar o Brasil inteiro no inglês A gente precisa pelo menos Uns 100 mil professores Nós temos aí Mais de 180 milhões de pessoas Que não falam inglês O meu professor não dá conta De vez em quando Eu faço um lançamento aqui Quando vem de mais de mil alunos O professor já fica desorientado Porque é muita mensagem É muita coisa Como é que eu dou conta Como é que eu faço Eu preciso de férias Então Aquele negócio Por que tem muita igreja? Porque tem gente que gosta De igrejas diferentes De líderes diferentes De regras diferentes E tem um monte Quanto mais abre Mais enche Porque nunca ninguém Nunca vai ter cadeira Para todo mundo Que legal Eu sempre tiro o Guarani Como exemplo Que é a minha cidade O Guarani tem O Guarani tem 12 igrejas A maior igreja católica Tem 120 assentos Então tem igreja de 30 De 50 Se eu juntar todos os assentos Não dá 1.500 A cidade tem 10 mil habitantes Como é que faz Se todo mundo quiser ir para a igreja? Então o mercado É muito maior do que nós E às vezes a gente tem Uma falsa sensação de poder Que nada mais é um ego De quem é incapaz Ou de quem é medroso Ou de quem está mais preocupado Com o sucesso do outro Do que o seu Que no final Vem a você entrar Numa neurona Numa nóia De competição Que não tem fim Eu tenho vários e vários casos Aqui De professores Que são muito bem sucedidos E eu posso pegar aquele lead Daquele cliente E fazer uma oferta 10 mil vezes melhor Para aquela mesma pessoa Oferecendo 10 cursos Mais barato Que o cara quer comprar Daquele outro Porque é conexão Hoje, por exemplo Eu estou com você Lá no Mastermind Cara Deixou de ser dinheiro Eu não vou Se você vender para mim Por 10%, 20%, 30%, 40% Mais barato Ou mais caro Do que o outro Vou ser insubstituível Eu não vou encontrar A mesma galera Às vezes Que fofinha Eu gosto Eu gosto De estar com você E é assim No mercado também É assim No mercado Com os professores Em tudo Em tudo Vinhas Assim, cara Essa negociação Desse banco Que a gente está Negociando aqui O cara fez Uma proposta Fez outra Nós já estamos Na quinta proposta Eu quero ele Ele me quer Eu não tenho Pressa Por ser um negócio Grande De falar Que eu vou fazer A qualquer custo E eu tenho A confiança De saber Que Eu sou o único Tem outras pessoas Que prestam o meu serviço Sim Mas se ele quer Trabalhar comigo Eu quero trabalhar Com ele Eu posso ter a confiança De esperar De fazer um negócio Tranquilo Saudável Não ir desesperado Para fazer negócio A qualquer custo Né Até porque Fica a dica Quem faz negócio ruim Porque opta Em fazer negócio rápido Trabalha muito mais Do que os outros Porque tem que recuperar O tempo perdido Da hora que estava Com pressa De fazer maus acordos E o negócio bom Aí fica outra dica O negócio bom Vinhas Não é um negócio Que é bom para você É um negócio Que a outra parte Também vai ficar muito feliz Porque Se você faz algo O que é bom para você Com certeza lá na frente Você vai ter problema E não vai fazer negócio A vida toda João Uma parada Que eu tento Colocar na cabeça Principalmente para a galera Dos meus alunos Lá da comunidade Estratégia e Sagitais Eu tenho até uma aula Sobre networking E eu vou te convidar Para dar aula Sobre networking Parte 2 Porque é isso que você falou A gente não consegue Chegar muito longe Sozinho E por exemplo Você foi Cara, quando rolou Esse lance aí Que a gente fez Esse curso Do Winners Que não deu certo Você foi tão legal Comigo Tão mais legal Do que você precisaria ser Porque para contar Para a galera Meu contrato com o João Era assim A gente vai fazer um lançamento Acabou, acabou Cada um vai para o seu lado Fez o lançamento Não deu certo O que ele fez? Ele deixou a gente Ficar mais de um ano Vendendo esse produto Se eu não me engano Não sei se foi mais de um ano Foi muito tempo Ele não precisaria fazer isso Ele estava ganhando zero Com isso Mas ele fez por quê? Para ajudar Aí, o que vocês acham? Quando ele quis fazer Um negócio dele de inglês Quer dizer Ele nem sabia Que ele ia fazer de inglês Quando ele pensou Entrar nesse mercado Quanto que a minha boa vontade Com ele De zero a dez Vocês acham que estava? Foi mesmo Estava muito no alto Porque assim Além dele ser um cara legal Ele tinha me ajudado Quando ele pôde E eu tenho certeza Que ele não fez isso Pensando que um dia Ele poderia precisar de mim Especificamente Ele fez isso Porque ele é legal E ele sempre faz isso Eu já vi ele fazendo isso Com várias pessoas Eu já vi ele fazendo isso Com a tia da barraca Do cachorro quente Ele não é assim Que ele falou Ah não É que o Rodrigo tem uma empresa Eu vou fazer isso aqui para ele Porque Pô, depois eu posso entrar Nesse mercado de infoproduto Não Foi zero isso E eu queria saber João Como que você aprendeu isso E como que você aprendeu A ler pessoas A fazer relacionamentos E o quanto que isso fez De diferença no seu negócio Então, Rodrigo Eu não tinha nada Nunca tive dinheiro Não tinha escola Não tive bons mentores Mas eu sempre notei Que se tivesse um carro Que fosse dar carona para alguém A carona A vaga era minha Se tivesse uma coxinha Se tivesse dez pessoas para comer As pessoas davam para mim E eu entendi Que isso veio muito Porque eu servi as pessoas E o que dá certo No simples No pouco Dá certo no muito E no complicado Então, eu sempre pensei Cara, se eu estou parado Se eu estou aqui de boa Se eu posso ajudar Eu não vou ajudar Se o outro merece Se... Não, eu vou ajudar Se eu tenho disponibilidade Por que eu vou deixar De fazer o bem Se o outro... Eu não quis avaliar Se você fez a estratégia certa Se fez errado Se você era bom ou ruim Cara, eu poderia fazer algo Naquele momento ali Que era legal Por que eu vou optar E não fazer? Eu já entreguei várias pessoas, Rodrigo Que trabalharam para mim De graça Outro dia eu fui contar Esse testemunho E aí um cara pegou Foi agora, tá? Tem dez dias Eu fui contar isso E aí o cara pegou meus vídeos Baixou todos eles E me mandou Alguns editados O que aconteceu? Eu contratei o cara de novo E, meu Como que assim Que a pessoa para Para servir a outra Sem interesse Sem saber quanto vai ganhar Como que uma pessoa dessa Não merece uma atenção? Então eu entendi É o que eles falam Da isca digital, né, cara? Que transformando Para a vida real É você servir pessoas Tem gente que acha Que o marketing Ele é um negócio esperto Feito para enganar Como é que você faz Para induzir? Como é que você faz Para fingir que é bonzinho Para vender depois? Não, cara Isso é um conceito errado Como é que eu faço Para somar na vida Da pessoa de verdade Ser o melhor Que eu posso ser Para depois Esse cara ficar tão feliz Que ele vai ainda querer Não só me indicar Quanto eu vou transformar A vida dele E ele ainda vai comprar Um produto meu Então assim O conceito sempre foi esse É você ser uma pessoa De verdade É você somar Na vida do outro É você ser parceiro Porque o maior valor Rodrigo Nunca está na venda A pessoa Ela acha Por isso que todo mundo Tem dificuldade de empreender Que a pessoa acha Que o negócio dela Termina na venda Aí dá um suporte ruim Aí não consegue Ter relacionamento Longo prazo Aí acaba Com o mercado De infoprodutos Por exemplo Um dia uma influenciadora Veio me falar Que o produto digital Da outra Que era concorrente dela Estava ruim Eu falei E você ficou com compaixão Você ficou torcendo Pra ela poder melhorar O produto dela Ela falou Por quê? Eu falei Porque é péssimo Ela ter um produto ruim Porque quando for falar De produto Não vai falar Que o produto dela É ruim E o seu é bom Vai falar que Produto digital É ruim E se essa pessoa Tem um produto bom Automaticamente Ela está divulgando O nosso mercado Então Eu sempre fiquei atento Em como que eu posso fazer Pra servir o próximo Porque por exemplo O meu maior valor Do meu negócio O dinheiro que eu ganhei Lá com você Eu nem sei onde ele está Sinceramente Não sei se eu apliquei Se eu comprei Se eu gastei Isso não é o interessante O maior negócio da vida É o contato Que eu tive com você Isso daqui Pode ser eterno Isso daqui Pode amanhã Salvar minha vida Em São Paulo Eu estar precisando De um médico De um lugar pra dormir Isso aqui amanhã Pode fazer Abrir outras portas Como você já me indicou Grandes clientes De falar Pô Fala com esse cara aqui Uma apresentadora da Globo Uma vez você falou Cara Esse cara aqui São coisas Que se carregam Por toda a vida O maior O maior valor De qualquer negócio Está no contato Não está na venda Então isso sempre Isso sempre foi claro Na minha cabeça Não é assim Se eu fizer com vinhas Esse negócio Eu vou perder Mas vou perder Tanto se eu ajudar ele Aqui eu posso ganhar Tanto não Como que eu faço Para ser bom pra mim E excelente para ele É isso Que aí você tem negócio A vida toda Aí você não fica desempregado Aí você consegue evoluir De verdade Então foi sempre pensando Nesse conceito Aqui ó Está aqui o Marquinhos Marquinhos da AT Esse cara foi Meu primeiro contratante O cara Eu carregava mala Com um cara Que não era famoso Na época Que era o Gueminho Bernardes Depois eu consegui Escrever um livro Ele escreveu um livro Nós conseguimos Lançar ele lá No João Soares E o Marquinhos Eu liguei para o Marquinhos O Marquinhos Colocou ele dentro Do hotel Grande hotel Lá de Campos do Jordão Depois fez o show Dele em alguns lugares Depois o mercado Ficou ruim Não se comprava mais teatro Na cidade que ele fazia Que era Taubaté Mas o que ficou Ficou o contato Eu fiquei Mais amigo dele Na dificuldade Ele ficou Mais meu amigo Um dia encontrei Com o Marquinhos O Marquinhos Estava especialista Em tráfego Hoje ele Junto com o John Que também está aqui Cuidam de contas gigantescas Traz um mega lucro Para a nossa empresa Porque teve o melhor Que foi o contato Como que eu ia saber disso Se eu não tivesse contato com ele Se eu tivesse desfeito o negócio Se eu tivesse parado ali Ah, vendeu quanto? Deu ou não deu? Foi bom ou não foi bom? Toda vez que você tem o contato O negócio é bom Se você consegue fortalecer Então foi sempre mirando nisso Entendeu? Por isso que eu fui para cima Por isso que eu quis investir No nosso relacionamento E por isso que a gente já colheu Muitos frutos disso Quanto que eu pude aprender O quanto que a gente pôde ganhar Quanto de prejuízo Milhares de reais Que você pôde Diminuir no seu negócio E o quanto que isso Já voltou para mim Ah, não A nossa relação Já está Em lucro Em todas as esferas Faz tempo Exatamente Está para entender? Sim Pô, que legal, João E o quanto você acha Que Assim, qual você acha Que é o fator mais determinante Para você ter sucesso No digital? Você fala O influenciador Ou o empresário? Não, o empresário Ou o estrategista O estrategista? Nessa posição que você está Cara, o estrategista Ele tem que pensar no bem Que o produto faz Para outra pessoa E ele tem que conseguir visualizar Como que a pessoa Do outro lado Recebe aquilo Eu sempre imagino Dois mundos Hoje, agora Eu imagino três Mas eu sempre imagino Dois mundos Eu imagino o mundo Do cara que está lá Em São Paulo Em uma condição X E imagino o cara Que está lá Em Guarani Em uma situação Y E eu tento imaginar O quanto que ele recebe Aquilo E eu tento facilitar A vida dele Nós tivemos Uma ideia Que foi muito boa Que parece muito simples Mas ao mesmo tempo Ela foi muito Deu muito resultado Porque eu descobri Que as pessoas Descobri não Todo mundo sabe disso Mas a gente sabe Que a pessoa Aqui no mundo digital Ela fica compartilhando Senha Com a outra pessoa Ela compra um produto E fica compartilhando Ela fica se sentindo mal Porque ela sabe Que isso é desonesto E ao mesmo tempo Ela não deixa de fazer Qual a chance De você vender Um produto Na mesma rua É quase zero Eu comprei Meu amigo comprou Que não Geralmente não é assim Cara Se isso já acontece Por que eu não facilito Então a vida das pessoas Por que a gente Não pega então E dá um benefício Para quem compra Seja algumas pessoas Enfim Nós fizemos isso Com uma grande influenciadora Que topou de cara E deu um mega De um resultado Fomos muito felizes Depois eu posso Compartilhar com você Um pouco mais Mas É entender a vida do outro Como é que eu faço Para facilitar a vida Do meu cliente Que está lá Preocupado Que quer Que quer Que quer vender Que quer comprar algo Mas ao mesmo tempo Não tem o dinheiro Está fazendo uma vaquinha Como que eu faço Para facilitar É a própria Netflix Da Netflix Eles falaram Que cada senha É compartilhada Com 2.5 pessoas Em média Legal Pois é A Spotify também Fez lá o Família Dá benefício Para ter mais pessoas E cara Uma das coisas Que eu sempre olho Para ver se vai dar certo É como Que a pessoa É na vida real Hoje Eu tenho um conceito Que eu não quero Empurrar mais ninguém Então assim Cara A pessoa é boa De lidar Claro que Picos de estresse Dificuldade de relacionamento Na hora do vamos ver Na hora do lançamento É tudo muito estresse É complicado É muita gente falando Não tem como Todo mundo Estar muito feliz O tempo todo Mas Eu sempre procuro saber Qual que é a índole Daquela pessoa Se ela é honesta Como que ela reage Nas situações difíceis Como que ela reage Numa situação complexa Com o funcionário Até nas decisões dela Tem gente que O funcionário está lá trabalhando Então peraí Então você está dando os critérios O que que você Então vamos voltar aqui Só para recapitular Uma intervenção didática Esses são os critérios Como você escolhe o seu expert Vai ser minha próxima pergunta Então são isso Exatamente Exatamente Assim Primeiro lugar Eu tenho que saber Se ela tem um conteúdo de valor Se aquilo que ela está fazendo É uma verdade Então dependendo do jeito Que ela me conta O negócio Você já percebe Eu já percebo Se ela quer só enganar Se ela está muito preocupada Em vender Ou se ela está Está preocupada mesmo Em transformar a vida Das pessoas Isso para mim Hoje é o mais determinante Tem uma especialista Que Eu vou até falar o nome dela Porque foi muito legal isso Inclusive ela está aqui na live A Inamara Quando eu conheci a Inamara Ela estava com o braço doendo Porque ela quis Escrever De livre e espontânea vontade É De livre e espontânea vontade Uma carta Para cada um dos seus alunos À mão Cara Quando eu vi isso Eu fiquei assim Impressionado Porque é uma coisa Que dá um mega De um trabalho E não era um negocinho Assim ó Bem-vindo Não Era uma carta mesmo Ela desejando boas-vindas E falando Do quanto ela esperava Do quanto ela estava Torcendo para aquilo dar certo E aí eu falei Cara A pessoa que cuida Desse jeito do ser humano A vida tem interesse Em impulsionar essa pessoa Para a vida de mais pessoas E eu já trabalhei Com pessoas Que tinham mega alcance Que não tinham esse coração E que lá na frente Tem um problema E que é pior ainda Do que Do que não crescer Porque você crescer Ser grande E ter um tombo O estrago é muito maior Né É A exposição é muito maior Então Eu procuro saber Qual que é o propósito Dela De transformação Segundo lugar Eu procuro saber Como que ela lida Com situações difíceis Porque situação fácil É tranquilo Todo mundo lida bem Eu falar para a pessoa Que eu vou investir Tantos mil reais Que eu vou fazer isso Que eu vou fazer aquilo Outro Todo mundo reage bem Todo mundo sorri Agora Como que a pessoa reage Quando um funcionário erra É a primeira vez Que ele está errando Ele erra muitas vezes Ele está O que ele faz Como que eu lido com isso Porque O meu expert Erra comigo Eu erro com ele Todo mundo erra As pessoas são descartáveis Não Como que eu faço Aquele negócio Eu não levo desaforo Para casa É inadmissível Se a pessoa falar Que não leva desaforo Para casa É uma das coisas Que já me preocupa Por quê? Nem tudo que tem que ser dito Tem que ser dito A toda hora E a todo instante Pode ser dito depois E de outras formas Então a pessoa Que não leva desaforo Para casa Quer dizer que ela fala O que tem que ser falado Mas muito tempo Ela erra a hora de falar Com certeza Ela fala coisas Que não devem falar Coisas que devem falar Em momentos errados Então É uma das coisas Que também Já me preocupa A outra A outra coisa Muito importante Que eu fico sempre Ligado É Como que essa pessoa É esforçada Para as coisas darem certo Porque eu já deixei De fechar grandes contratos Você inclusive sabe De um deles lá Daquele grande cara Que eu te falei Que é um dos maiores Hoje do Brasil Que eu não quis fechar Porque o cara Não ia Se envolver O tanto necessário Então se a pessoa Tem um produto incrível É gente boa Mas é preguiçosa Eu não quero Nem se ela tiver 100 milhões de seguidores De jeito nenhum De jeito nenhum Porque o negócio Não vai dar certo Nada Está certo Sem esforço Tudo Cara A pessoa Ah ela é bem sucedida Ah ela deu sorte De Não Aí meu irmão De cada um milhão Você vai achar um Agora Os bem sucedidos Que eu conheço São pessoas esforçadas Que trabalham Ah mas eu não quero morrer De destrabalhar Beleza Mas no momento Que você estiver trabalhando Faça bem feito Faça todos os dias Aplique Está botando a mão na massa Faça o seu melhor Faça Refaça Aprenda Seja humilde Analise Cara Eu fico vendo assim Outro dia A pessoa me mandou O Instagram aqui E falou Sejão O que você acha Dessa pessoa Eu acho que ela nem começou Mas por quê Cara Porque tem coisa Que é tão básica O que você quer ser Qual que é o seu nicho Dificilmente Você vai Você vai Estar num nicho Que não tem Alguém próximo Que faz algo Como você quer fazer E por mais que seja Algo muito difícil Você vai ter alguém Para se inspirar Cara Não tem como Você olhar Observar Quem está dando certo E dar uma melhoradinha Pessoa Quer ser Tem gente Que quer estar na internet Eu quero produzir conteúdo Você tem dinheiro Não Beleza Não precisa ter dinheiro Agora vem cá Quantas horas Você está dedicando Para aprender Com quem está dando certo Meu Antigamente Quando eu comecei A empresariar Que eu fui Agenciar os artistas Que eu comecei lá Com meu irmão Que depois foi o artista Mais visto na internet Em 2014 Que é o Gustavo Mendes Que depois eu fui pegar lá O Whindersson e o Felipe Neto Eu não tinha ninguém Para poder olhar E falar assim Cara Esse empresário aqui Deu certo Com o agenciamento artístico Na internet E eu vou me inspirar nele Eu não tinha Cara Hoje tem tudo Irmão Hoje você consegue Ler a estratégia do cara Você consegue Outro dia eu estava falando Você consegue até Entrar na comunidade Estratégia digitais E pagar 97 reais por mês Está tudo lá Irmão Irmão Olha só E tem gente Que assim Que acha caro É os mesmos caras Que gostam de ficar No camarote da festa Para pagar Não sei quantas vezes mais Para ficar num evento Duas, três horas Para ouvir a mesma música Que toca em todo lugar E aí assim Cara E aí eu entendo Por que Que muito mais pessoas Vão dar errado Do que certo Você pega A sua sala de aula Lá do grupo Lá do ginásio Dos seus 30 alunos Quantos deram errado 80% com certeza Não precisa nem me responder Ou mais Por que? Porque a maioria Porque a maioria Das pessoas Não querem aprender Não querem mudar Não querem fazer Querem postergar Então eu estou sempre Analisando Cara Com qual intensidade Porque eu tenho Muitas pessoas aqui Medianas Que trabalham comigo Que vão evoluindo Aos poucos E que dão Muito mais resultados Do que os outros Que se dizem Geniais Mas que são preguiçosos A Ina A Ina mesmo Foi uma que foi Para os sete dígitos Assim rapidamente A mulher trabalha o dia inteiro Está toda hora gravando Está toda hora fazendo Um padrão de excelência Se cobrando Como que dá errado Uma pessoa Que está toda hora Tentando melhorar O seu produto As gêmeas do inglês Estão aí também Elas também são assim João Pois é Você já me falou Já delas Então É isso que É isso que É isso que separa Um do outro Porque produto Todo mundo tem Qualquer um Hoje pode criar Um produto Não é Não é você ir lá E gravar Um produto incrível Que é transformador Não Se a pessoa não fala No dia a dia Se a pessoa Não está toda hora Botando a mão na massa Interagindo Melhorando Ampliando os conhecimentos Não vai Não vai Não tem segredo E eu aqui hoje Desses 34 produtos Agora Nós temos uma meta De fechar em 40 Estamos já negociando Os próximos seis Eu acho que eu vou O meu sócio Está querendo convencer Até mais Mas eu O meu voto Eu tenho a menos Eu só sou um voto Mas Eu acho que eu devo Fechar com 40 Mas Eu consigo Mensurar Dia a dia O que está dando Muito certo E por quê Né Então nós estamos Toda hora aqui No campo de batalha Olhando Fazendo Cara Tem produto aqui Que eu lancei do zero Com um seguidor Que já está vendendo Está faturando Tem produto aqui Que a gente pega grande E que não vai Porque o cara Não se envolve Não segue a estratégia Quer fazer do jeito Do jeito dele Quer ser arrogante Uma coisa que aqui Na empresa Que não dá certo É a arrogância De querer ir sozinho Fazer Não Tudo aqui é discutido Eu digo que Os pessoas Aqui na empresa Uma das coisas Que me acelerou muito Foi conseguir ouvir Todo mundo E analisar E pensar Ouvir sem um senso crítico Zerado Né Está aqui o João Gonçalves O João Gonçalves É o mesmo Que é um cara Um moleque novo Tem 20 21 anos Mas Já Já toma conta De alguns lançamentos Toma conta De três lançamentos De sete dígitos É um cara Que toda hora Está trocando opinião Está conversando Está fazendo Está pensando Está errando Chegou na empresa Primeiro lançamento Dele Um erro Gigantesco Errou Fez mal Perdemos Alguns milhares De reais Perdemos Não aprendemos Falei Beleza O que aconteceu Virou um fielzão Amigo Por quê? Porque no momento Da dificuldade Nós paramos Para aprender mais Para tomar mais cuidado Para entender mais O nosso negócio Resumo Hoje É um dos caras Produtivos Que traz muito lucro Para a empresa O João está falando aqui Que eu não deixei Atender ele Duas da manhã Mas aí é porque Eu gosto Do meu lazer E o meu lazer É trabalhar Então eu odeio Essa sorte Também Que legal Irmão Que dica Que você daria Para quem está Entrando nesse mercado Agora Tanto se a pessoa Fora expert Quanto se a pessoa Fora Dá uma dica Um conselho Para o expert E um conselho Para o estrategista Iniciante Tá Irmão O melhor caminho É analisar Quem está dando certo Engolir Estudar Meter a cara Mas ir do início Ao fim Que eu vejo Que tem muita gente Dando errado Que é o cara Que estuda muito Mas ele fica bebendo Um monte de água Ele quer beber Um monte de fonte Ele não foca Escolhe alguém E vai até o final Ah, mas eu quero Ouvir outras pessoas Beleza Mas faça seu dever De casa Bem feito Não adianta o cara Passar aqui na sua live Entrar na sua comunidade Assistir umas aulinhas Daqui a pouco Ele está estudando Escutando o outro O outro É o famoso cara Que sabe tudo Não faz nada Perdido Tipo aqueles caras Que ficam discutindo Política O cara sabe tudo Da economia Sabe tudo Do dólar Sabe tudo Para onde Que vai acontecer Aí você vai ver O cara não tem Dinheiro para pagar As contas Exatamente É o que eu sempre digo Eu prefiro Um mediano esforçado Do que um gênio Preguiçoso Pega aqui Meu irmão Ah, eu acho Que o Vinhas Tem resultado Espera aí Vamos analisar Friamente O cara tem mesmo Quem que o cara Lança O cara lança O Gustavo Serbasi O cara lança Gêmeos O cara tem um time Espera aí O cara tem Tem grana Tem O cara tem uma estrutura O cara tem tantos funcionários O cara Beleza O cara está próspero Onde está Quem que ouve o cara Tem gente grande lá Tem Tem até o João Mendes lá Quer mais o que O cara é bem relacionado É Quem que o cara segue Os caras grandes Que eu inspiro Seguem o cara Seguem Opa, peraí Então Esse cara Não está De brincadeira Ele é um cara sério Deixa eu ver Se é verdade Agora Faz uma avaliação Até o final Entra De cabeça Assiste tudo Não sai Perguntando Desesperado Sem ver O que está acontecendo Cara Tem gente Que vem Com um monte de perguntas Começa a fazer Um curso Nós temos aqui Os nossos cursos Na empresa Tem alguns cursos Que a gente dá O cara já chega Já cheio de perguntas Não assistiu tudo Irmão Não, meu amigo Assiste tudo Anota tudo No final Você me fala O resumo De quais as dúvidas Ficaram Você quer falar A pessoa está cheia De dúvidas Muitas vezes Não é porque ela é muito Dedicada Não Nem porque ela está Com muita boa vontade Não É porque ela é preguiçosa Ela não quer olhar Onde está É o cara Que compra um carro Não lê o manual E quer aproveitar O máximo do carro Vai vender o carro Sem saber todas as funções dele Então O que eu sempre digo Escolha alguém Independente se é você Se é o outro Se é o fulano Escolha alguém O ser humano Precisa ser mentorado Nós não viemos Para fazer nada sozinho Eu sempre baseio muito Nas coisas Cristãs Na Bíblia Porque eu acho Que tem muitos Bons exemplos E outro dia mesmo Eu estava falando Cara Quem Eu estava numa conversa Com o Felipe André Que é um outro cara Que também tem Excelentes resultados Aqui na empresa E eu falei Irmão O que que Jesus fez? Jesus Foi o maior Foi o cara O maior rei Da cópia Ele pegou Ele pegou Ele pegou A mensagem dele Aquilo ficou registrado E virou um padrão E aí eu falei Cara Por que que a gente Não cria A Bíblia? Por que daqui? Você está escrevendo Um monte de Estrategias Inclusive fica esse Conselho aí Para quem está ouvindo Porque É Eu acho que isso daí Vai fazer bem Para todo mundo Cara O e-mail que você escreve Hoje Que é um e-mail Bom Que te deu Muito resultado Esse e-mail Vai ser muito bom Daqui cinco meses Se você cria Sua Bíblia O seu Salmo 89 Seu Salmo 91 Amanhã você quer viajar Para Dubai Você pega lá A sua Bíblia Levanta lá Os seus 60 Salmos Dá na mão Do seu funcionário De confiança E fala assim Irmão aqui Escreve um de manhã Um de tarde Está aqui bonitinho Está aqui a pasta Pronto Você tem 60 e-mails Escritos Você já escreveu Porque a mensagem Boa Ela é boa Hoje Ela é boa Daqui dois meses Ela é boa Daqui um ano Vai ficar a vida Inteira fazendo Não precisa Ah mas eu gosto De atualizar Eu gosto de criar Ok Mas tem coisas Que já são testadas Que dão certo Tem mensagem Que não muda É igual ensinar O alfabeto Você imagina Só se a pessoa Que queria ensinar O alfabeto Quisesse ficar inventando Uma moda A todo tempo Em como ensinar Não Como é que vai ser Toda hora Meter uma letra Mais no alfabeto Está fechado o pacote É desse jeito aqui É isso daqui Então A gente vai criando Processos Para as coisas Funcionarem Mas cara Com certeza A dica é Escolha uma pessoa Abraça Se você é menor Que ela Seja humilde Para de ficar Indagando Mete a mão E faz Não sei fazer Faz mais ou menos Mas faz Porque São duas viradas O primeiro De você estudar O conhecimento E a segunda Que é a pós-graduação Que é você fazer Então Eu acredito muito Que Tanto para o expert Quanto para o estrategista Ou só para o estrategista É isso Para os dois Para os dois Com certeza Não Isso daí Porque os dois No campo de ação Eles são os mesmos Eles estão fazendo juntos Os dois estão decidindo Estão pensando Outra coisa Gente Que eu acho muito errado Na relacionamento Do expert Com o especialista Tem muito especialista Matando a criatividade Do expert Porque já chega No meio do caminho Já negando O que o cara está falando Sendo que ele É o cara Que tem o ouro na mão Ele está ali É o cara Que pensa em você Que pode ter Uma ideia Que vai salvar O seu lançamento Ou que pode Largar você para lá Então Eu sempre digo Ouça atentamente O que a pessoa Está te falando Ela parou Para pensar algo Para você Cuidado com as palavras Não ofenda Tem gente que fala Nossa Que ideia de merda Meu Deus Que idiotice Você é muito burra Faça isso Jamais Para quê? A pessoa te falou Uma ideia Pega um pedacinho Daquela ideia Que você Pô Bacana Legal Mas e se fosse Assim Assim assado E o que você acha Desse outro aqui também Traz a pessoa Para perto Não é ser falso Nem mentir Para ela Que está bom Mas é saber Propor uma coisa Diferente Sem agredir Hoje eu tenho visto Muita gente Com a equipe Machucada A equipe Machucada As coisas Não fluem As pessoas Tem que estar Feliz Tem que ter Voz Tem que poder Falar Você tem que Deixar a pessoa Livre para criar Sem medo De sugerir Eu acho que Isso é uma das coisas Que fez o nosso Negócio dar certo Que com certeza Faz toda a diferença Não só Estrategista E o expert Mas em tudo O relacionamento Ele tem que estar fiado Ele tem que estar bom Ele tem que estar Em alto nível Isso com certeza Faz o jogo virar E outra coisa também Como exemplo Da nossa amizade Que se tornou ainda maior No problema Saber que você Tem uma Grande oportunidade Quando a sua empresa Está indo mal De ter todo mundo Junto com você A forma que você age A forma que você faz Na hora do problema Determina O nível De amizade De intimidade Que você vai ter Com aquela pessoa Você nunca vai conseguir Gerar valor E mostrar E fidelizar E ser brother Mesmo de alma De uma pessoa No momento Que está tudo bom É na hora Do problema Que separa Quem é E quem não é Então eu acho Que quem está aqui Que está aí pensando Não sei como fazer Se culpando Do fulano Do ciclano Traz a equipe Para você Tem gente que trata A equipe Parece que é guerra Pô Fulano está aí Você está do lado de cá Que eu estou aqui Que eu estou me ferrando Que não sei o que Que eu estou trabalhando Você está de boa Tem gente Vinhas Que Não pode nem postar Que está de folga Porque o chefe Ou o outro Fica mal Está aqui Um dos nossos colaboradores Que outro dia Me ligou da praia Estava lá Feliz da vida Pô meu Estou feliz Que o cara está lá Que bom Que o cara está lá Vou ficar mal Para o cara fingir Que agora Não Porque você está aí O pau está aqui Está quebrando O negócio aqui Não meu irmão Se a pessoa Não quiser produzir Se a pessoa Quiser te enrolar Ou se ela quiser Produzir negativamente E fingir Que está indo tudo bem Se ela não quiser mesmo Você não vai conseguir Dando uma pressão Mandando um áudio Desaforado No whatsapp E reverter isso A pessoa tem que querer De verdade Eu acho que Quando todo mundo Quer Quando você consegue Trazer as pessoas Para perto De verdade Está aqui O Jonathan O Jonathan É um estrategista Nosso O cara fez a estratégia De lançamento Da live De um dos artistas Gospel Nosso O cara estava Tão envolvido Tão apaixonado Com a causa O cara botou Dezenas e dezenas De campanhas No ar Fez o negócio Virar Um milhão E quatrocentos mil Pessoas passaram Na live Foi um mega De um sucesso Mas o cara Comprou Minha briga De verdade Diferente Se eu tivesse Dado uma ordem E quisesse Comprar o cara Com dinheiro Sabe Então Eu entendo Vinhas Que trazer a pessoa Para perto De verdade Deixar ela participar Saber dar a honra Para ela Não querer Ser chefe Esse negócio De chefe Acabou O negócio De mandar As pessoas Hoje pensam Você tem que Fazer as pessoas Entenderem A pessoa Vai escrever Bem Porque ela Vai entender Que se ela Escrever Uma copy Bem feita Aquilo ali Vai ter um impacto Na vida Da outra pessoa Que vai ajudar A vida dela Para ela poder Entender Que ela precisa Daquele produto Aquela copy Bem feita Vai gerar Um resultado Positivo No salário Dela Que vai ser Bom para a família Dela E para a vida Do outro Que está comprando Então tem um sentido Não é eu falar Que o Roy Que o fulano Vendeu Que o ciclano Meu É o que eu sempre digo Cara Eu quero que o meu concorrente Voe Se dê muito bem Exploda De vender Melhore O custo dele Que dê tudo certo Para ele E que de preferência Que ele aposente rápido Aposenta logo Meu irmão Vai para lá Está tranquilo Está de boa Não preciso desejar Que o outro Se dê mal Para poder me dar bem Claro Irmão Nessa sua trajetória Especificamente Nessa onda De infoprodutos E tal Teve alguma coisa Que você se arrependeu? Se teve alguma coisa Que eu me arrependi Teve sim Que você teria feito diferente Você pode contar? Ou é muito secreto? Cara Eu acho que Está muito voltado A mensagens Que eu não acreditava Coisas que Que não gerava Transformação Desejada Eu não queria falar Do caso específico Tá bom São dois casos E um é bem famoso Mas eu cortei Parei Total Não adianta Cara É construir castelo na areia Dinheiro ruim Dinheiro sujo Coisa que não faz bem Mesmo para as pessoas Pula fora Porque você vai perder eles Não vai ficar na sua mão Não adianta Cara Essa vida Ela funciona de um jeito Que não está no nosso controle E nós temos uma mania De achar que as coisas Estão no nosso controle Que você faz aí Um curso De como administrar Seu dinheiro Você faz um curso De como administrar Seu dinheiro Mas você não faz um curso De como evitar Ter uma doença De como De como não bater Seu carro De como Coisas acontecem O tempo todo E eu quero Sempre participar De coisas Que eu vou ter orgulho De saber Porque eu acredito Que hoje Tudo é currículo E uma coisa Muito importante Eu até falei isso lá Uma vez A vida da gente Chega num teto Que não tem mais Para onde melhorar Se você tentar Ficar inventando demais Você vai não só adoecer Quanto A sua vida Não vai melhorar De fato Outro dia eu disse isso O Ítalo Ventura Que está aqui Ele até Ele até Anotou Que ele achou muito legal Que eu falei Cara A água do chuveiro Se ela esquentar demais Ela machuca A sua pele A sua cama Se você aumentar O tamanho dela Você fica perdido nela A sua casa Se você deixá-la muito grande Começa a ficar insuportável A mulher começa a reclamar Que não dá conta de limpar Você começa Você perde a sintonia familiar Que você começa A não encontrar mais Com as pessoas Fica ruim também Então A sua vida Ela tem um teto A partir daquilo ali Aumenta as responsabilidades E você começa A ter um currículo Da sua história Que não se apaga Então Eu tento assim Hoje É claro que eu não vou falar Que eu sou o santarrão Tomo Ainda tomo Medidas erradas Sim Mas Se eu perceber Eu pulo fora Porque eu não quero Participar de nada Que amanhã Venha sujar a minha história Que eu acho Que o maior O maior Benefício que eu tenho O que eu tenho De mais valor É realmente A minha história O meu nome Os contatos que eu tenho Os lugares que eu piso As portas que eu deixo Você tem moral, né, João? Exatamente, irmão É poder Ligar para grandes artistas E Abrir grandes portas É poder Saber que Eu estava nas grandes emissoras Saí de lá As portas Ficaram abertas Se eu precisar entrar As portas estão ali É isso que vale O meu maior valor Não é o que eu tenho Nem o que eu tenho Para ganhar Não é dinheiro O maior valor É eu saber Que eu começo hoje Quantas empresas Eu quiser do zero Só com a minha lista Telefônica É eu poder ligar Para as pessoas E saber que as pessoas Gostam de fazer negócio Comigo Tem Pô, quem não vai gostar De ficar com você, cara Essa calamança aí Então faz tudo o que você quer Mas é Conta como Como que é o seu dia ideal Tipo assim Um dia que acontece E quando chega no final do dia Você fala assim Nossa, esse dia foi ótimo O que que precisa acontecer No seu dia ideal Engraçado, irmão Mas é quando eu vejo Os meus A galera do meu time Que trabalha feliz Sim Impressionante Porque foi feita Essa pergunta Para a minha esposa Perguntaram para ela O que que o João faz Que ele fica muito feliz E aí Eu olhei em cima Sobre responder E ela falou João Quer ser de ver alguém feliz Fizer o bem para uma pessoa Muito mais do que Do que para mim Sabe Eu fico assim Cara Radiante mesmo Sempre foi assim Saber que o outro Se deu bem Cara, meu Deus Irmão Fiz um negócio com o Vinhas Lá O Vinhas Arrebentou O cara está muito bem Tem gente que fica mal com isso Sabe Porque o outro está Ah, fulano agora Está ganhando tanto Pô, você viu Para o ciclão lá A gente fez uma negociação aqui Rapaz, deu certo para o cara O cara está tirando tanto Não, a gente precisa cortar ele Por que, meu? O que que eu vou cortar? Se o outro está dando certo Se o outro está indo bem Então, assim Isso O meu dia ideal É quando eu consigo fazer O máximo de pessoas Felizes Está aqui o Dudu Trabalha comigo Que está falando isso daí Reforçando Então, assim Eu acho que Isso É uma É uma bênção Quando você Vem para servir Outras pessoas E Eu tenho lutado muito Para crescer mais e mais A minha equipe Quero contratar mais pessoas Esse é um foco meu Ter Bastante pessoas Trabalhando na empresa Empregando Inclusive Eu tenho um projeto De liderar algumas ferramentas De marketing De emprego Para Para estar ajudando Mais e mais pessoas A estar dando o primeiro passo Claro que eu não sou especialista Como você, né, meu irmão? Estou longe de ser Até parece Mas eu quero ajudar De alguma forma E Irmão Eu fico muito, muito feliz, cara De a gente ter conseguido Aproximar De você ter ajudado Tanto a minha empresa E através de você Hoje Você me motivou Você me mostrou Um mercado Hoje nós temos Mais de 300 300 funcionários Mais de 300 pessoas Trabalhando Envolvidas Diretamente Fora as outras Indiretamente Você consegue saber O nome de todo mundo, irmão? Eu sei o nome de todo mundo Porque está lá no grupo Mas eu não tive a oportunidade Infelizmente De encontrar Com mais de 70% do time Nós fizemos uma festa Lá em uma das Hoje em dia Está tudo online, né, irmão? Está tudo online Fizemos uma festa Lá em uma das empresas Nossas lá no Espírito Santo Eu acho que tinha 40 Enfim Está cada um Em um canto, né? Cada um em um canto Irmão Uma dúvida técnica Aqui da galera Tipo A galera que é estrategista Está perguntando Quanto que deve ser A porcentagem do estrategista E a porcentagem do expert Na sua opinião? Isso vai muito Do nível da estrutura Que você vai dar Do investimento E da sua capacidade De gerir Cara Eu tenho Eu tenho situações De amigos meus Que, por exemplo Às vezes o cara Fica com uma porcentagem Maior Do que a minha Mas Ele não consegue Gerir O número de dinheiro Que eu consigo gerir Então, assim Isso Isso não tem uma resposta Padrão Sabe? Até porque Eu acho que É um tipo de resposta Que eu dou Que eu agrido Os meus colegas Eu sei que eu tenho Algumas das minhas propostas São melhores Ou piores Dependendo da agência Mas isso depende muito Da sua capacidade De gerir De entregar Se você está começando Faça uma boa proposta A sua melhor proposta Que seja justa Não fique muito focado Em querer Ganhar muito dinheiro Em querer Explorar E ficar rico Num negócio Pega aquilo ali Como escola E mete a mão Amanhã Quando você virar especialista Tiver muito resultado Poder prometer Uma Poder prometer Uma transformação Na vida da pessoa Que é de valor Aí você faz Uma proposta de direito Eu, por exemplo Eu tento garantir Nos meus contratos Quando eu entendo Que a pessoa está com medo Já faturou No mínimo Tantos por cento Do que ela já fez Então eu tenho Alguns contratos Que eu olho assim E falo assim Cara Quanto você já faturou? Você faturou tanto? Beleza Até tanto Tudo é seu Porque eu não quero Dividir com ela Sabe? Não posso Querer chegar E querer tantos por cento De um negócio Que a pessoa já faz Então assim Isso é uma É uma pergunta Que ela é muito Ela é muito Ela depende muito De quem faz Ela depende muito De quem faz Quem está perguntando Se for meu aluno Tenho uma aula Na comunidade Como fechar uma boa Negociação com o Expert Eu dou vários exemplos Dos meus Lá como é que eu fiz Legal Que eu não posso falar Que é abertamente Tudo Mas Mas geralmente Eu acredito Que se você Por tomar conta Das despesas operacionais Pelo menos Os cinquenta por cento Porque senão A coisa não se paga Cara É aí que está A pessoa acha Tem gente que acha Que você fica com a metade Do dinheiro dele Esse tipo de conta Eu fico com preguiça De falar Cara Eu fico assim Eu fico até nervoso Sinceramente Porque a pessoa Leva cinquenta por cento Para ela Vou dar um exemplo Dos cinquenta E os outros cinquenta Você tem Seus sócios As empresas Os funcionários A responsabilidade Trabalhista no Brasil Que é enorme Todo o seu network Toda a forma Que você faz De gerir A performance Que você é obrigado A no mínimo No mínimo Dobrar E tem gente Que quer discutir Os cinco Dez por cento Sem nem saber Qual resultado vai dar Então assim Nunca Que um empresário Vai ganhar Mais do que um expert Não tem como É impossível O empresário Ele ganha menos Por quê? Porque ele divide Porque ele tem que fazer A máquina girar Ele tem que investir Na empresa Tem a galeria Tem um milhão De coisas atrás Mas Eu também Não gosto De trabalhar Com um expert Ganancioso Que quer Que quer ficar Toda hora Achando que eu estou Ganhando dinheiro Querendo Cara Eu sou Da opinião O negócio é ótimo Para as duas partes Ou melhor não fazer A pessoa falou comigo Por que você está Por que você está Por que é tantos por cento? Eu disse Porque eu acho Que é um bom negócio Para você E um bom negócio Para mim Eu preciso ganhar dinheiro Para eu viver Eu preciso ganhar dinheiro Não é errado Ganhar dinheiro Todo mundo Tem que ganhar dinheiro E a pessoa Que está trabalhando Com a agência Tem que torcer Para a agência Ganhar dinheiro A sua agência Tem que ser próspera Você tem que ser próspero Show Irmão Última coisa aqui Uma frase Para deixar no outdoor Para todas as pessoas No mundo verem A sua frase favorita Eu acho que é Sirva o próximo Se você não serve Para servir Você não serve Para viver Muito bom Beleza, irmão Um beijo Muito obrigado Pela live Foi incrível te ver E tamo junto Tamo junto, meu irmão Beijão Obrigado aí Valeu Tchau Tchau